Professores estaduais de Roraima estão em greve. Escolas indígenas do interior e da capital aderiram ao movimento. O ano letivo deve sofrer atrasos. Já ultrapassa mais de 90% de toda a rede estadual de educação, incluindo indígenas que aderiram à greve no estado de Roraima. São 265 escolas paradas sem aula na capital e no interior. O movimento que está reunido em frente à Assembleia Legislativa e o Palácio do Governo, hoje ganhou mais força. Professores federais que já estavam paralisados há mais de 30 dias se uniram para reivindicar melhorias. Nós estamos lutando, juntamente com nossos colegas, nos solidarizando a essa luta em favor da educação e contra a retirada dos direitos. Entre as reivindicações, os protestos dos professores estaduais são contra o plano estadual de educação. Os professores indígenas reivindicam qualidade de ensino e a inclusão da modalidade escolar indígena no plano. São 40 itens que nós temos, que é garantido na Constituição brasileira, e isso foi retirado do plano educacional das escolas indígenas. Para tentar pôr um fim à situação, o Tribunal de Justiça do Estado realiza, desde ontem, uma audiência de conciliação entre o governo do Estado e representantes do movimento grevista. Com isso, o ano letivo só encerra no ano que vem. Já na Universidade Federal de Roraima, o calendário letivo está suspenso e sem data definida para retornar às aulas. O governo de Roraima informou que alguns pontos, como a carga horária dos professores estaduais, estão sendo negociados. Mas, sobre a revisão salarial, disse que o trabalho de 25 horas dos servidores da educação está acima da média nacional.